Veja no Manga Larga Marchador TV, provas esportivas vão movimentar a Exposição Nacional da Raça. São esperados 700 conjuntos. E você vai ver ainda um curso para jovens amazonas que vão disputar as provas sociais no principal evento da raça. Especializada de volta redonda, Rio de Janeiro reuniu mais de 120 animais na pista de julgamento. Exposição Regional de Patos de Minas foi um sucesso e mostrou a força do marchador na região. Não perca, domingo às 7 da noite, Manga Larga Marchador TV, programa oficial da ABCCMM.